A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou falar atrás Primo Vada Keirique Primo Vada Keirique Eu amo você Nós estamos muito bem Primo Vada Keirique Primo Vada Keirique Primo Vada Keirique Eu vou falar Right side Primo Vada Keirique 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 1, 2, 3, start! 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 1, 2, 3, first! 1, 1, 2, 3, start!